Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Em busca de um espaço natural e de lazer, hamburguenses realizaram um abraço coletivo ao redor do Estádio Santa Rosa no último final de semana. Antes do ato, cidadãos reuniram-se para falar sobre a situação do espaço, que atualmente está abandonado. Apesar do Estado, o imóvel tem como proprietário uma empresa de engenharia que pretende construir no local mais de 300 apartamentos. A partir de agora, a gente vai intensificar as nossas ações, principalmente junto ao Ministério Público, que é um órgão responsável pela proteção da sociedade, pela fiscalização da lei. Vamos também gestionar junto à nova prefeita, que vai ser empoçada em 1º de janeiro, porque a gente entende que a fase em que esse projeto chegou, ela está em um ponto avançado, que agora só caberia, me parece, a desapropriação da área. Com cerca de 10 mil assinaturas, um abaixo assinado já foi feito pelos moradores da região. Agora, o documento está sob o poder do Ministério Público. Nós estamos com um inquérito civil público tramitando junto ao Ministério Público, e lá estão sendo adotadas todas as medidas judiciais cabíveis, inclusive perícias que estão sendo realizadas, ofícios que estão sendo emitidos tanto ao município quanto à Secretaria do Meio Ambiente, ao próprio GAT, que é o Gabinete de Assessoramento Técnico do Ministério Público, para ver a viabilidade do projeto que a MRV está querendo colocar em prática aqui no bairro. E vai depender desta conclusão para que o Ministério Público tome a iniciativa de entrar ou não com uma ação judicial. Segundo o advogado, uma medida liminar não está descartada. O recurso de defesa do candidato a prefeito de Butchá, Paula Almeida, do PT, foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Indeferido agora nas três instâncias, municipal, estadual e federal, o registro de candidatura de Almeida segue inapto e seus votos recebidos anulados. O motivo do interferimento foi a rejeição das contas de Paula Almeida quando ele foi presidente da Fundação Municipal de Saúde por três gestões. A defesa de Almeida deve entrar em seguida com embargos de declaração, último recurso no TSE, ou ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Após isso, se confirmada a decisão da ministra Rosa Weber, uma nova eleição deverá ser realizada. E em Rio Pardo, o prefeito eleito pelo PTB, Rafael Reis Barros, também teve as contas de campanha deste ano desaprovadas pela Justiça Eleitoral. A sentença do juiz Felipe Lumerts, da 38ª Zona Eleitoral, saiu nesta semana. O magistrado apontou duas irregularidades nas informações apresentadas por Barros. Uma delas envolve um valor de R$ 32 mil repassados à campanha, cuja origem lícita não teria sido integralmente comprovada. A defesa alegou que o valor havia sido gerado a partir da venda de um imóvel pelo pai de Barros, mas segundo o juiz, o que foi apresentado por ele só comprova a origem de R$ 8 mil. O segundo problema envolve um depósito de R$ 10 mil em uma conta bancária que deveria ser específica para movimentar valores do fundo partidário, conforme prevê a legislação eleitoral. A defesa de Rafael irá recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. A reação da Justiça foi imediata. Considera retaliação às investigações em andamento, como as ações da Lava Jato, a emenda ao projeto anticorrupção, incluída na última hora na Câmara e que criminaliza juízes e procuradores do Ministério Público no caso de abuso de autoridade. Já existe lei de abuso de autoridade. Nós entendemos que a atual lei pode ser aprimorada, mas jamais isso que foi aprovado na Câmara dos Deputados e jamais com espírito de retaliação. Os deputados que votaram pelo projeto defendem a igualdade entre todos pelo fim de supostos privilégios. Eu não acho que isso represente retaliação a ninguém, não é retaliação. Nas ruas, o cidadão comum reage à falta de discussão no Congresso Nacional. Trabalharam as escuras, na verdade foi isso, trabalharam as escuras, quando o povo todo estava em comoção, o país inteiro estava em comoção, e foi uma grande sacanagem. Tudo começou com uma campanha do Ministério Público Federal. Dois milhões de brasileiros assinaram em apoio ao texto, que foi encaminhado ao Congresso Nacional como um projeto de lei de iniciativa popular, assim como já tinha acontecido com a ficha limpa. Mas o substitutivo, que foi aprovado na Câmara na madrugada de quarta-feira e quase foi apreciado menos de 24 horas depois pelo Senado, desfigurou estas que eram chamadas as 10 medidas de combate à corrupção. Foram mantidas, por exemplo, a criminalização do Caixa 2 de campanhas eleitorais e o aumento da pena para o crime de corrupção, que passa a ser hediondo quando corresponder a mais de 10 salários mínimos. Mas foram retirados pontos polêmicos, como os itens que permitiam à Justiça recuperar bens e valores desviados antes da condenação do réu e a responsabilização dos partidos e dirigentes por crimes cometidos por políticos filiados. Eu até reconheço que talvez, no bojo das 10 medidas, fossem necessários alguns aperfeiçoamentos. Mas o que nós estamos claramente observando não é um esforço de aperfeiçoamento, mas uma espécie de conluio ou de um somatório de forças da nossa elite política para abarrar um avanço institucional. O projeto ainda pode sofrer alterações na votação do Senado. Atualmente existem quase 123 mil processos ativos sobre violência doméstica na Justiça gaúcha. Desde o início desse ano, são mais de 60 mil novos casos. Somente no primeiro semestre foram aplicadas 42 mil medidas protetivas. Mas aconteceram apenas 1.441 condenações. Segundo a titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, o baixo número de condenações não indica necessariamente que não houve resolução para os casos. Existem vários motivos pelos quais a gente muitas vezes não consegue chegar em uma condenação. Muitas vezes a mulher nem deseja o processo. E acontecem muitos naqueles casos, por exemplo, onde na verdade a mulher chegou no judiciário porque ela não teve espaço lá no sistema de saúde. A violência doméstica foi tema de um bate-papo na sexta semana pela paz em casa. A atriz Náura Schneider também participou do debate. Náura é produtora de um documentário sobre o assunto e também estreia o filme Vidas Partidas. Na ficção, ela forma um casal com o ator Domingos Montanher, falecido recentemente. Náura vive a personagem Graça, uma mulher de classe média bem sucedida profissionalmente e que sofre violência doméstica do marido. Muitas vezes a gente acha que a violência acontece sempre nas classes menos favorecidas. Mas não é verdade. Essas classes menos favorecidas são classes onde as pessoas se expõem mais. Então isso é muito comum no meio onde elas estão, na rua, nos vizinhos, enfim. E as pessoas que já têm uma classe social mais alta, elas, teoricamente, têm mais a perder socialmente. Então elas, na verdade, elas não se expõem e custam mais a denunciar. O filme Vidas Partidas está disponível nas TVs por assinatura, no pacote por demanda. O meu mundo virou um pesadelo do dia para a noite. O CONTRAN alegou dificuldades técnicas e econômicas para a adaptação dos veículos em circulação ao uso da cadeirinha. O Sindicato dos Proprietários de Transporte Escolar de Porto Alegre considera a exigência desnecessária, uma vez que todas as regras de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro já são cumpridas. Os veículos são adequados para o transporte, têm cintos de segurança em todos os assentos. Os veículos são equipados com tacógrafo, que impede o uso de alta velocidade. Eles trabalham só no trânsito urbano, que impede um movimento muito rápido do carro. E, principalmente, não há nenhum levantamento no Brasil inteiro que acuse um único acidente que possa ter sido causado pela falta desse equipamento. Na capital, o sistema de transporte escolar possui 620 carros e cerca de 16 mil usuários, a maioria crianças. O serviço é regulamentado pelo município. Para a EPTC, a cadeirinha é um item indispensável. A questão do transporte da criança em veículo automotor é de extrema responsabilidade. Qualquer choque, qualquer colisão, vai projetar a criança contra a parte interna do veículo, ou, pior, sendo projetada para o lado de fora do veículo. Então, acredito que deveria haver uma posição mais responsável da sociedade como um todo, no sentido de arcar com essa responsabilidade do transporte da criança de uma forma segura. Glaucia, mãe de Gabriela, de 7 anos, acha inaceitável a não obrigatoriedade de cadeirinhas. Eu acho bem perigoso. Ela não sai sem cadeirinha. Ou assento, né? Tanto faz. Ou a cadeirinha ou assento. Jackson também não concorda com a suspensão da exigência do uso do equipamento, mesmo que represente um custo a mais no transporte do seu filho. Em primeiro lugar, é a segurança, independente do que se gasta. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Uma homenagem da TV Canoas, emissora da RCT, Rede Comunidade de Televisão. Aqui você se vê na TV. Vem conhecer o restaurante Renascer. Pratos variados e ambiente acolhedor. Rua Oswaldo Cruz, 116 Niterói, Canoas. Reservas pelo telefone 3475 4417. Na RCT, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A feiticeira. Aqui na RCT, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCT, Rede Comunidade de Televisão. No mês de dezembro, as filas nas lotéricas ainda são pequenas. Por enquanto, porque se alguém acertar os seis números sozinhos, irá garantir mais de 200 milhões de reais. A Mega da Virada dá uma revirada na vida de qualquer um. O que você faria se ganhasse? Distribuir dinheiro para os irmãos, para os parentes. Ano passado, a Mega da Virada pagou um prêmio de 246 milhões de reais, dividido entre seis ganhadores. Cada qual levou para casa 41 milhões de reais. Mas será que antes de passar na Casa Lotérica, cada um deles pensou uma estratégia para ganhar tanto dinheiro? Se tivesse matemática, eu ia fazer uma faculdade de matemática, com doutorado e pós-graduação para acertar. Não é, cara. É aleatório. É sorte mesmo. Segundo o matemático Fábio Rodrigues, quem joga apenas um cartão de seis números, a aposta mínima de três reais e cinquenta centavos tem uma chance em cinquenta milhões de acertar. Para quem mexe com fórmulas, utilizar a estratégia correta, combinada com uma aposta de valor alto, dentro de um bolão de amigos, pode ser a chave do sucesso. É melhor economizar e fazer um jogo com estratégia, do que fazer vários jogos aleatórios de três reais, de cinco reais, de seis reais. O bom jogo citado pelo professor requer a divisão dos sessenta números em quadrantes. Método científico, claro. Porém, sem eficácia prática. Sempre sai um número com final cinco e sempre sai um número com final de seis até o zero. Esse setor aqui concentra-se nos números que mais saíram na Mega Sena. Na lotérica, apesar de ser uma estratégia forte, o apostador ainda está temeroso de gastar muito dinheiro com os bolões de fim de ano. Não sou muito favorável a bolões muito grandes, porque se aqueles números não deram, você perde muito dinheiro. É melhor você ter mais jogos. Mesmo assim, se a Dona Josefa ganhar, vai ser difícil encontrá-la. Eu vou sumir por uns tempos. Muitas vezes confundidos com anabolizantes, os suplementos alimentares não são hormônios, e sim nutrientes, como vitaminas, minerais e proteínas. O número de lojas desse tipo de produto tem crescido, mas é a internet a grande responsável pela popularização deles. Nas academias, principalmente entre os que praticam musculação, o uso é bem comum. Para Diogo, o principal benefício é o aumento da disposição para malhar. Os suplementos que são pré-treino, aqueles que têm cafeína, ou que acordam, ou que dão estímulo para malhar, nesse eu percebo sim uma diferença quando venho para a academia com eles e sem eles. Por conta de um peso que, com um suplemento, eu consigo fazer um peso X, e sem o suplemento, às vezes eu não consigo alcançar aquele peso. Ganho de energia, massa muscular ou emagrecimento. Tudo aquilo que uma pessoa que pratica atividade física busca. E suplementos alimentares podem ajudar a alcançar esse resultado. Por isso, tem sido cada vez mais utilizados entre os brasileiros. É o que revela uma pesquisa encomendada por três associações. A da indústria de alimentos, a do setor fitoterápico e a de produtos nutricionais. De acordo com o estudo, 54% dos brasileiros utilizam suplementos. Apesar dos benefícios, essa endocrinologista alerta. O consumidor deve ter cuidado na hora de escolher o produto. É importantíssimo, antes da pessoa consumir, saber a origem do produto. E se ele tem especificamente as recomendações que foram dadas pelo profissional de saúde que o orientou. O médico vai ouvir a sua história, saber qual a sua necessidade, quais as suas doenças, quais os riscos que você tem, inclusive com a sua história de família e qual é o suplemento mais indicado ou se há indicação mesmo de suplemento para você. Tiago confirma a opinião da médica. Ele usa suplementos há 10 anos, seguindo indicação de um profissional. E já conquistou vários avanços nos treinos. Mas a experiência dele ensinou que só isso não basta. Eu como muita batata, que é um carboidrato, batata doce, carboidrato excelente, assim como o arroz integral. Muito frango, muito ovo, que é a base de qualquer dieta para quem gosta de atividade de alta intensidade. O fogo começou por volta das 11h30 durante um show de música eletrônica. Cerca de 50 pessoas assistiam à exibição de um grupo local. Muitos seguem desaparecidos. Existem evidências de que os detectores de fumaça não foram ativados durante o incêndio. A polícia também suspeita de que a ação foi criminosa. Também na Califórnia, a polícia investiga a morte por esfaqueamento de um professor de psicologia de 25 anos. O crime aconteceu dentro do campus da Universidade do Sul da Califórnia. Um suspeito, que é estudante da instituição, foi preso. A USC, que é uma das universidades privadas de maior prestígio dos Estados Unidos, tem rendido várias manchetes nos últimos anos. por causa de crimes violentos. Os chineses culparam Taiwan pelo incidente. A iniciativa do telefonema, que durou cerca de 10 minutos, foi da presidente da ilha. Os chineses sempre usaram de força para controlar Taiwan, que consideram uma província rebelde. A chegada de Tsai Ing-wen ao poder em janeiro só fez piorar a situação. Trump criticou a China durante a campanha eleitoral e revelou que a ligação de Taiwan foi apenas para felicitá-lo pela vitória. O telefonema foi o primeiro entre os dirigentes dos dois países em 37 anos, quando o ex-presidente Jimmy Carter reconheceu Taiwan como parte da República Popular da China. Em Cuba, as cinzas de Fidel Castro percorreram hoje os últimos 90 quilômetros que separam Baiamo do destino final Santiago. Os nove dias de luto no país vão terminar amanhã, com o enterro das cinzas do líder no cemitério de Santa Efigênia. A cidade de Santiago foi onde Fidel proclamou a vitória da Revolução Comunista em 1959. Quem tem carro e casa própria já começa o ano pensando no pagamento do IPVA, IPTU, licenciamento e seguro. E quem tem filho? Essa época de contabilizar matrícula, material escolar e aumento de mensalidade. Para não começar o ano no vermelho, a dica é colocar tudo na ponta do lápis. A pessoa tem que ter uma visão, quer dizer, ela recebe, tem um bloco de papel, ela olha mais ou menos como é que estão as prestações, o que ela está pagando de prestação, o que ela tem na poupança, se ela está com um furo no meio, isso é importante. Se já perdeu o controle dos gastos, nada de desânimo. Nesse caso, o caminho é se controlar, cortar excessos e evitar novas dívidas. A melhor maneira de não ficar apertado com as contas maiores é se programar e fazer uma poupança ao longo do ano. O décimo terceiro também pode ser uma ajuda. Priorize os gastos essenciais e pesquise antes de ir às compras. Por fim, analise qual é a melhor forma de pagamento para o seu bolso. Se as dívidas já estão comprometendo o orçamento, é fundamental tentar a renegociação com o credor. E para não voltar a ficar no negativo, a saída é não dedicar mais que 30% da renda mensal em prestações e jamais usar o cheque especial e o crédito rotativo do cartão como parte da renda. O Diogo segue todos estes cuidados à risca e mantém as despesas sob controle. Eu pego as minhas despesas do ano anterior, as minhas receitas, coloco no orçamento e sei exatamente quanto vai sobrar, inclusive até o final do ano, para investir. Alice já ficou internado em um centro de atendimento socioeducativo por um ano e meio. No período, ele teve curso de eletricista e manteve os estudos, mas foi durante os três meses de serviço comunitário que ele se sentiu reintegrado à sociedade. A gente tem um asilo de velhinha e ensinar os velhinhos a fazer peixe de porta. Eu fiquei fazendo isso durante três meses. Os velhinhos é tudo carente lá. Você chega lá, dá atenção para eles, fica mal feliz. A prestação de serviços comunitários é a segunda medida socioeducativa mais aplicada. Atualmente, atinge quase 82 mil jovens. Já a liberdade assistida, que é o acompanhamento e orientação de adolescentes por um período mínimo de seis meses, é a medida mais executada e abrange mais de 83 mil adolescentes. Para a coordenadora deste centro, que trabalha com adolescentes em liberdade assistida e que fazem serviços comunitários, o aumento do número de jovens que respondem a medidas socioeducativas está relacionado com o projeto de redução da maioridade penal. Para demonstrar que a criminalidade tem aumentado, que os jovens são, os adolescentes são usados por adultos, então se houver o rebaixamento da maioridade penal não vai haver crime. Essa é uma falácia. Essa é uma política mentirosa, mas que tem contribuído para esse aumento significativo de adolescentes com medida socioeducativa, principalmente de internação. Para o coordenador do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, a privação da liberdade deve ser evitada ao máximo. A realidade das unidades de internação no Brasil, ela ainda é bastante problemática. Superlotação, muitas vezes adolescentes ociosos, nem sempre possuem um atendimento de saúde na questão principalmente do tratamento dos envolvidos com drogas, nem sempre possuem escolarização, profissionalização, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muitos consumidores não têm o costume de pedir o cupom ou a nota fiscal. É cômodo, mais cômodo, né? Mas eu sei que estou errado. Outros pedem a nota apenas para determinados tipos de produtos ou serviços. Os eletrônicos, né? Eletrodomésticos, por causa da simplicidade de trocar. Obrigado. Um gesto simples, mas que é fundamental na compra de qualquer tipo de produto. Pedir o cupom ou a nota fiscal. É assim que nós asseguramos que o valor do imposto vai ser pago pelo comerciante ou dono do estabelecimento. Para se ter uma ideia, a maior fonte de arrecadação dos estados e municípios é o ICMS. 75% ficam nos cofres estaduais, os outros 25% são repassados para os municípios. Minas Gerais arrecada com um imposto quase 38 bilhões de reais por ano, o que representa 86% da receita tributária do estado. Imposto que, segundo o governo, garante os investimentos em várias áreas. Obras de saneamento básico, tratamento de água, educação, custeio dos hospitais, investimento na saúde. Entre os itens que têm as maiores alíquotas estão a conta de luz com 30%, os serviços de telefonia e comunicação com 27% e a gasolina em torno de 23%. Já os produtos como o arroz e o feijão têm uma alíquota de 12%. Para garantir a aplicação dos recursos, é importante que a população fiscalize. O cidadão precisa ter essa consciência de que ele é o principal agente de fiscalização e cobrança e, sobretudo, no momento da eleição nas urnas. Eu não faço compra sem pedir o cupom. E conferir também o que vai para o estado, o que vai para o município, o que vai para a União. Para que depois? Para depois cobrar de todos eles. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.